Seis, sete, oito, nove, dez, de novo, foi, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, relaxou, já volto, sumiu, ligou, foi, desceu, vambora, tá lá, vai, contando, um, desceu, vambora, vai, dois, sete, oito, nove, três, desceu, dois, quatro, quatro, cinco, vambora, seis, sete, vambora, oito, dez, Vambora, e seis, vambora, venga, vambora, 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 dois, três, vambora, Não, essa coisa tá brincando Corre Três Vamos lá Quatro Cinco Vamos lá Seis Eu só tô cansado, né? Corre Sete Bora Onde Foi Nove Foi Dez Desceu Ó, acho que o segredo é você pra lá Pra que tá atrás pra frente, ó Passou por cima, ó Boa Paga a base correta pro todo mundo aí Viu, viu? Fale na vez Vem 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 Foi Vamos testar, ó Voltou Ó, trocou Boa Lê Vem 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 Que faz aí Vem 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 O que está no treino? Boa! Volte! Volte! Negativa! Volte! Vamos lá! Boa! Boa! Desceu! Negativa! Volte! Vamos lá! Vamos lá! Doce! Fazer sozinho, empurre para cada lado, porque essa é a história daquele cara, né? Vamos lá! Três! Vamos lá! Foi! Próximo! Foi! Sim! Foi! 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 Parecia que ia flotando! Bora! Foi! Claro! Mais uma! Tá ficando só um! Foi! Vai lá!